Centenas de trabalhadores fizeram manifestação nesta quinta-feira em um trecho da rodovia ES358, que liga Linhares ao Pontal do Ipiranga, e também é acesso para a região de Cacimbas. A reivindicação dos manifestantes é para que uma empresa que recentemente mandou trabalhadores de Linhares embora e contratou mão de obra de fora do município, volte a contratar servidores locais, como determina uma lei municipal. Hoje o nosso manifesto é pela essa causa, que outras empresas não façam a mesma situação que essa empresa está fazendo. Mandou todo mundo da região de Linhares e trouxe mão de obra de outro estado. Já houve uma reunião entre lideranças do movimento e a empresa, porém sem sucesso nas negociações. Tivemos uma reunião com a Petrobras, gerente dessa empresa também contratada, e até agora não tivemos nenhuma resposta positiva. Como a maior parte dos trabalhadores para esta região é do bairro Aviso, até o presidente da Associação de Moradores compareceu à manifestação. O que a gente está reivindicando hoje é que os meninos estão querendo pedir emprego, porque quando eles saem para fora também, é muito difícil para eles conseguirem emprego. E na verdade as empresas terceirizadas vêm, trazem o pessoal deles de lá e deixam nossos meninos aqui, principalmente do bairro Aviso, dos outros bairros vizinhos e interlagos, em áreas em todo. Mas principalmente do nosso bairro Aviso, fica parado os desempregados. Hoje ninguém queria estar aqui desde 5 horas da manhã fazendo movimento. Exatamente por esse trecho passam centenas de ônibus que levam trabalhadores para a região de Cacimbas, onde atuam várias empresas. E vem de lá a informação de uma que mandou trabalhadores de Linhares embora e contratou outros vindos de São Paulo. Por isso, a manifestação está acontecendo por aqui. O comando desse movimento já disse que nada vai terminar hoje e que novas manifestações vão voltar a acontecer. Eles esperam uma manifestação agora da empresa que mandou trabalhadores linharenses embora. O prejuízo está contabilizado, já que muitos trabalhadores não puderam chegar até Cacimbas e tiveram que voltar para casa. Enquanto não houver uma solução, as manifestações vão continuar.